Vamos lá! O caminho da paz Que com você vive A mais sublime paixão Que faz qualquer coração Sonhar e acreditar Que desatando o nó A vida vai ser melhor Pra nós, pra nós Por mais que você diga não pra mim No fundo eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador Da dor Da dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso corpo vai ter mais calor Amor Amor Se é pra te ver sorrir Eu sou capaz de até chorar Mesmo sem merecer Te perdoar Eu vou te entregar de verdade E na certeza de encontrar O caminho da paz E com você Viver A mais sublime paixão Que faz qualquer coração Sonhar e acreditar Que desatando o amor A vida vai ser melhor Pra nós Pra nós Pra nós Por mais que você diga não pra mim No fundo eu sei que não pra mim No fundo eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador Da dor Da dor Mas sei que não é bem assim Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O nosso corpo vai ter mais calor Amor Amor Vamos botar pra Mega Fogo Lá 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 L Obrigada.